O mundo atual nos afastou muito da espiritualidade, ele está muito no ter, e nós nos esquecemos do ser. A gente está no ter, no sobreviver e a gente está absolutamente distante do ser, do viver, a natureza real da gente. E eu aconselho e tenho procurado cada dia mais ajuda para poder eu entender que o meu espiritual, que a partir do momento que eu esteja espiritualmente conectada com a minha ciência, conectada com a minha feminilidade, conectada com os valores terrenos e a minha missão aqui na Terra, com certeza eu vou ser uma pessoa mais feliz e vou ser muito mais importante e ajudar muito mais outras pessoas. E assim, com a Diana, por mais que alguém já tenha lido algumas coisas, tenha falado algumas coisas diferentes, porque a gente, ela é um ser iluminado, ela é uma predestinada e a gente só aproveita, só tira coisas boas, ela só tem coisas boas para acrescentar na vida da gente. Eu espero que vocês tenham essa oportunidade, que se dê esse direito, porque é realmente uma grande conquista para a vida individual de cada um. Eu espero que vocês tenham essa oportunidade,